Ei, amiguinho! Sim, você mesmo! Você gosta de festa? Porque dia 27 terá uma grande festa da Igreja Cristã da Família! Olha só, dia 27 lá no canal do YouTube, sim, da Igreja Cristã da Família, às 18 horas, você é o nosso convidado! Nós vamos fazer 40 anos! Sim, todos vocês estão convidados, chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo e vem estar com a gente domingo, dia 27, às 18 horas! Vem você com todo mundo! Tchau!